oi 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 todo bem tá trabalhando bastante pelo dia e tem um celular aí né o antônio Você não tá aí dormindo? Tá sim, só. Mas vamos ver com você mesmo. Tá. Faz anota o pedido aí pra mim, eu comprei essa azeite. Eu vou precisar de bastante coisa. Pode deixar. Essas luvas aí que você tem embaixo, você põe umas três caixas dessa luva, hein? Esses vinilzão aí, esses discos aí pra poder deixar os três, cortar os três lá, você põe umas cinco caixas desse trem. Deixa eu ver se é mais. Aquelas chás diferentes lá, minha filha, você coloca aí umas quatro caixas, faz favor, viu? Pra mim o dobro. Ó, coroné. Coroné. Como é que tá as coisas aí? Como é que tá as coisas aí? Tudo bem? Se o senhor tá perdido por aqui, ué? Tanto quanto senhor, o que que o senhor anda fazendo da vida? Ué, se você não tá vendo, eu tô aqui comprando as coisas lá. Eu comprei umas fazendinhas, umas quatro aí, eu preciso ajeitar minhas coisas. Ah, comprou quanto? Quatro. Quatro fazendas. E veio comprar o que aqui agora? Ah, comprou umas coisinhas, inclusive umas tomadas também. Tomadas? É. Tá faltando muito na fazenda? É. Tá começando, né? Ah, e você quer tomada mais ou vem? Tá achando que eu vou fazer o quê? Quer criar tomada? Criação? Ah, guardião. Vamos continuar. Prazer enquanto. Dá licença. Fica à vontade. Ó, menino. Você veio pra mim também aqui esse canduíte. Canduíte, né? Você veio pra mim dois caminhões. Eu quero o dobro. Você veio pra mim também, menino. Ah, umas cinquenta torneiras, faz favor. O dobro pra mim? Ó, coronel. Você vai me desculpar, mas a menina tá atendendo eu. Tá bem, pode continuar. Você anda aí pro fundo lá pra atender você, coronel. Não tem problema. Fica à vontade. Ah, esses metros aí, minha filha. Que lá a fazenda é grande, você veio uma caixa de metro também. Dá mil dobro, senhor. Tá nóis, viu? Ó, você veio pra mim também aí. É... Ó, vai fazer um bagulho? O que tiver nessa prateleira, você põe lá e manda levar pra aí. Ah, você por favor manda o dobro pra mim, filho. Ô, coronel, deixa. Assim não dá pra não. Mas é só pra dentro da servida. A mulher tá atendendo eu, você quer atrapalhar minha vida? Mas você quer exclusividade? Não, você quer... Não, você quer... Não, não sei. Não, o senhor que tá começando, né? Eu comecei? Vai uma vez? Vai, vem. Vai, vem. Vão, ó. Vão, ó. Vão, ó. Vão, ó. Vão. Vão, ó, ó. Tá vossa vida minha. Vão! Vão que está embaixo, não é? Querem? Por aqui embaixo, não é? D마, por aqui. Por lá, ó. Vai, vem, velho. Uma dúvida combra. Vale, vale, vale. Vão, ó. Ilham da cake. Será que deve responder ou qualquer coisa ao quarto? Emuriá. Legenda Adriana Zanotto